Boa noite, estamos há poucos dias do grandioso dia de Rosh Hashanah E já passamos boa parte do mês de Elul, que os iniciais dele são Anile Dodive Dodile, meu amado e meu amado para mim Isso é um sinal da nossa aproximação, da nossa proximidade com o Todo-Poderoso Esta proximidade especial se expressa em alguns versículos do Shirashirim A canção de amor que tem entre a Karosh Baruch Hu, entre o Criador e o povo de Israel Numa passagem do Shirashirim diz o Passuk Ani yeshena velibi'er Eu estou dormindo, mas meu coração está desperto Rabotai, se você vê uma pessoa caída no chão e você não sabe se está viva ou não É só aproximar o ouvido do coração dele e ver se está batendo Se está batendo, é sinal que ele está vivo O povo Yehudi pode dizer, Ani yeshena, estou dormindo Mas o meu coração está desperto Nós falamos ao Criador, para fora nos parece que a gente está sem vida Mas o fundo do coração bate forte pelo Criador Cada Yehudi sente uma aproximação especial com o Criador Só precisa se levantar, se fortalecer como um leão E subjugar o nosso instinto mau para que a gente possa se aproximar mais do Criador Só que a Kadosh Baruch Hu, o Criador, não fica satisfeito somente com boas vontades Ele nos quer que nós façamos algo Na prática Que este amor que nós temos com ele se expressa em atos E ele diz Me abra o coração, por favor, uma pequena abertura E o Rabbi Shimon Baruch Hu nos diz Se ele estivesse vindo ao mundo só para ouvir esses títulos Que a Kadosh Baruch Hu fala para nós De amor, de paixão por nós Já valeria a pena vir para este mundo Só que a Kadosh Baruch Hu quer que a gente abra um pouquinho A Kadosh Baruch Hu diz Abram um portão tamanho de uma agulha Um buraquinho pequenininho Que eu vou abrir para vocês um portão Que passam nele carroças grandes Ou que Pithosh do Ulama como o portão de um salão Nós precisamos abrir o coração um pouquinho Um pequeno ato nosso Não ficar só no coração Um pequeno ato que nós melhorarmos Uma mitzvah a mais que nós recebemos sobre nós Já vai valer para que Rosh Hashanah A Kadosh Baruch Hu nos escreva para o bom Tem uma história sobre isso Aconteceu entre o sábio Rabbi Shabetai Udalev Estava viajando uma vez para os Estados Unidos E ao lado dele sentou um médico famoso Um grande cardiologista E a especialidade dele é ataque cardíaco Esse professor, infelizmente, diz o Rabino Não era cumpridor de Torá Quando chegou a hora da comida Ele não havia chamado comida kashar Não havia Ele começou a comer o que vieram na frente Eu perguntei para ele Eu não aguentei Me desculpe, meu senhor Depois de eles terem conversado um pouquinho E ter entrado no papo Ele chega e fala para o professor Senhor, desculpe te incomodar Mas no que se expressa teu judaísmo? Afinal, você está comendo qualquer coisa aqui Olha, disso ninguém vai ficar com ataque do coração Assim ele me respondeu Mas desculpa No que se expressa seu judaísmo? Olha, eu tenho um coração em Errudi Meu coração é forte pelo judaísmo Bom, o que eu posso fazer? Passaram algumas horas E eu levantei Conjunto com mais alguns de Errudi no avião Para rezar a Armin Ha Chegou a hora de Min Ha E nos juntamos um minhá num canto do avião Pedimos autorização E nós começamos a rezar a Min Ha no avião Quando eu voltei Voltei e cutuquei ele de novo O senhor costuma rezar? O senhor, afinal, é Errudi E Errudi costuma rezar? Eu sou Errudi do coração Já te falei Eu tenho um bom coração Um coração em Errudi Muito bem Nesta hora Já que eu entendi Que muita coisa não vai mudar com ele Eu quis mexer com ele Eu comecei a perguntar para ele O senhor é especialista em coração É verdade? Qual é a sua especialidade? Minha especialidade é Ataques cardíacos Infarto do coração Ah, puxa verdade O senhor pode me explicar um pouquinho Como que acontece isso? Ah, agora ele ficou feliz É isso que ele entende Ele começou a explicar para mim Que se a pessoa come isso e come aquilo Isso gera gordura no coração E acaba fechando as artérias Isso gera no coração Um peso muito grande E acaba dando um infarto Acaba dando o ataque do coração Muito bonito Sabe o que eu acho? O Rabino responde para ele Eu acho que tem mais um motivo para isso Para ter ataque cardíaco Ele me olhou estranhamente E falou Poxa, mas o que ele entende Pensando o que ele entende disso Mas qual? Qual o motivo? Você já leu em algum lugar? Sabe disso? Alguma coisa? Que eu não sei Afinal ele se achava todo especialista nisso Olha, eu vou te explicar uma coisa Disse para ele o Rabino Cada Yehudi tem 613 mitzvot Para cumprir na vida dele Estas mitzvot estão divididas Em todos os órgãos do corpo Tem mitzvot que nós fazemos com o ouvido Outras com o olho Outras com a boca Outras com as mãos Outras com o coração Com a cabeça Com tudo temos Então as mitzvot estão divididas por igual Para não gerar um acúmulo Em cima de um órgão E eu acho Que você fala que você é judeu do coração Eu acho que excesso de mitzvot Excesso de coisas em cima do coração Isso acaba pode gerar Um ataque cardíaco também Ironicamente falando Ou seja A Karol Baruchu não nos quer só Yehudi no coração Que tem vontade de fazer Que tem o coração quente pelo judaísmo Não Quer na prática O que a gente vai fazer Lema'ase Na prática O que a gente vai fazer Como é que nós podemos Praticar o nosso judaísmo Não só falar Não só no coração Não O Yehudi precisa se despertar Acordar Fazer mais uma mitzvah Mais um estudo de Torah Mais um bom ato Mais uma caridade Mais uma benevolência Mais uma ajuda ao próximo Tudo isso são mitzvot São preceitos e mandamentos Que Deus nos ordenou Que nós temos que aprender a praticar A colocar isso em prática É isso que Deus nos quer É isso que eu quero Então Esta mitzvah que nós vamos receber sobre si Esta melhora nos nossos atos Se nós já cumprirmos Então melhorar Caprichar Aumentar Em quantidade E em qualidade Para que Bezat Hashem Daqui a alguns dias Quando a Kadosh Baruch Hu No Yom Hayom Harat Olam No dia que Hashem Passa todo mundo na frente dele Para ser julgado E Escrito para o ano seguinte Que possamos Com este ato Que a gente vai melhorar A Kadosh Baruch Hu Que tem muita piedade Que está ansioso Nos esperando Para que nós retornemos Para ele Ele possa nos escrever Nos carimbar No livro da vida Com um ano bom Ano de saúde Principalmente Ano de boa parnassá Ano de inahá dos filhos Ano de todas as coisas boas Que Deus nos prometeu dar E só está esperando a gente melhorar Shana Tovah Umetukah E só está esperando a gente melhorar